Ele morreu, não se liga. Passei, passei ele já. Tô dentro do bomb. Tivei um. Morre não aí. Tem, 3D. 2x2. Tô plantando, tô plantando, tô plantando. Não é 12, não é 12. 2x2. Vem aqui pelo lado, foco. Eu tô direita. Vale da direita, droga. Toma no cu, meu irmão. Caralho.